Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existem cerca de 200 espécies de animais fluturadas? O Parque Natural do Tejo Internacional abriga uma grande variedade de espécies da fauna portuguesa. Os animais fluturados são animais como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Possuem vértebras e um crânio que lhes protege o cérebro. Alguns destes animais existentes no Parque estão em perigo da extinção, como a Águia Real e o Lúcio Preto, e outros com uma cegonha preta. E tu sabias que existem tantos animais em perigo da extinção? Um, dois, três, quatro, 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 quatro Obrigado.